Fala pessoal, sou o Marcão, pra você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se é novo, se inscreva no canal, receba constantemente os vídeos que aqui são postados e fique muito bem informado sobre algumas coisas que a televisão e o governo não falam pra nós, certo? Mais uma vez, eu quero comentar aqui no canal a respeito da operação da Polícia Federal sobre a carne fraca. Lembrando a vocês que eu fui o primeiro aqui no YouTube a comentar, fazer algumas denúncias através de algumas pessoas. Eu agradeço essas pessoas que me reportaram o que estava ocorrendo no Rio de Janeiro e toda essa história que ocasionou essa grande repercussão na mídia teve início lá no Rio de Janeiro. Inclusive a Rede Globo fez algumas reportagens desmentindo alguns fatos que estavam ocorrendo sobre principalmente a síndrome da vaca louca. E aqui no canal você encontra vídeos com provas que ocorreram internações que tem pessoas internadas com a síndrome da vaca louca. Supostamente com a síndrome da vaca louca. É claro que os médicos não vão também entrar nessa história, até mesmo porque as pessoas que estão sob suspeita, grande suspeita, existe aí uma quase 100% de chance dessas pessoas que estão internadas de contrariarem, de pegar a doença da síndrome da vaca louca. Mas a gente sabe como a mídia trabalha, a gente sabe como o governo trabalha. Equivocar se equivocar, as pessoas se equivocam. O que é muito diferente de profissionais, entre aspas, premeditarem falsas reportagens, premeditarem falsos enganos. E a gente percebe que tem muita gente envolvida em mascarar, em criar uma grande mentira para a sociedade com relação ao que está ocorrendo com as carnes nacionais. Existe gente honesta, frigorífico honesto? Existe. Só que, infelizmente, pessoal, com base na minha experiência profissional como gestor, que eu tive há muito tempo atrás, eu falo para vocês que esses números e essas reportagens são mentirosas. Eu vou mostrar números aqui para vocês, depois eu quero mostrar um áudio que foi publicado aqui no Estadão, no dia 19 de março de 2017, com funcionários do próprio restaurante em que Michel Temer foi almoçar com parlamentares, enfim, com empresários, para mostrar para o Brasil e para o mundo que eles comeram carne nacional, o que é mentira. Os próprios funcionários do Steak, do Steak Bull, num restaurante lá em Brasília, onde eles foram, disseram, disseram, tem áudios dessas pessoas, dos próprios funcionários, aí nós temos que parabenizar a honestidade desses funcionários, porque o que está ocorrendo agora, depois dos fatos, o que acontece? Porque eles querem manter a razão. Eles não estão preocupados com a saúde da... com a nossa saúde, com a saúde do povo brasileiro. Não, eles estão preocupados porque eles exportam para mais de 150 países. Essa é a preocupação deles. O que fica para a gente aqui não interessa. O que interessa para eles é o dinheiro que eles não querem perder com essas exportações, não com a qualidade das carnes. Então, eu vou fazer uma análise aqui com base no meu ramo profissional, com base na minha experiência profissional, e eu quero mostrar alguns números que, inclusive, o próprio governo divulgou, foi divulgado pela imprensa. Então, vamos lá, fazer uma análise aqui. Eles divulgaram que existem 4.830 frigoríficos no Brasil. E olhem só, apenas 21 são investigados. Vocês sabem quanto em porcentagem isso representa? Menos de 0,5%, pessoal. E com base na minha experiência como gestor, eu garanto para vocês, existem muito mais frigoríficos que cometem, que estão envolvidos nessa corrupção. Eu garanto para vocês aqui, com base na minha experiência, que pelo menos entre 10% a 15% desse total de 4.830, estão envolvidos em corrupção. Então, 21, 21 desses que estão sendo investigados é só a pontinha do iceberg. E aí, eu não garanto para vocês, a gente não tem garantia, se a Polícia Federal vai investigar o restante dos frigoríficos no Brasil. O que seria uma boa. Só que acontece o seguinte, como o Michel Temer, o presidente da República do Brasil, Michel Temer, veio a público e já alertou que vai haver uma investigação através do Ministério da Agricultura, o que vai acontecer? Com base no que eu já presenciei, ele cometeu um negócio totalmente errado, porque ele já alertou os frigoríficos com essa apresentação que passou na mídia, com esse alerta que ele já deu, entre aspas. Então, os caras, os donos de frigoríficos e os fiscais do Ministério da Agricultura já ficaram espertos. Segunda-feira de manhã, antes do nosso horário de trabalho, os gerentes, os donos desses frigoríficos que estão dentro dessa corrupção, que trabalham com carne podre, com carne estragada, vão dar um jeito, vão, já deram um jeito, por causa da fala, do comunicado do Michel Temer, os caras já se adiantaram. Então, quando o Ministério da Agricultura e esses 12 mil servidores forem, ou seja, já foram, já foram nesses frigoríficos fazer as suas inspeções, é claro que eles não vão encontrar nada. Porque o Michel Temer, graciosamente, já comunicou no domingo para que essas pessoas que estão envolvidas na corrupção já se adiantassem e dessem um fim em todas as porcariadas que existem nos frigoríficos corruptos. Então, é claro que os servidores do Ministério da Agricultura não vão encontrar nada. Porque o Michel Temer já fez essa palhaçada de adiantar que eles iriam investigar. Ou seja, se a Polícia Federal for em qualquer frigorífico agora, não vai encontrar nada. Porque ele já deu um alerta. Por que existe inspeção? Por que existe um selo de qualidade? Por que esses servidores têm que ir aos frigoríficos? Para encontrar de surpresa, para pregar de surpresa irregularidades. Agora, olha só outros números interessantes aqui. São 12 mil servidores do Ministério da Agricultura. Vocês sabem quantos são investigados? 33. Dá muito menos de 0,5% de 12 mil servidores. Vocês acreditam que somente 33 estão envolvidos em corrupção? É claro que não, pessoal. Eu falo isso com base na minha experiência profissional. Certo? Eu trabalhei em uma empresa digamos que pequena perto das empresas que são investigadas, como o BRF, Friboi, Seara. Se eu comparar a minha empresa, a empresa que eu trabalhei com essas poderosas, é uma empresa pequena. E para mim era grande. Porque existiam várias filiais. E na filial que eu trabalhava, existia a corrupção envolvendo fiscais da Anvisa. Eles avisavam antes, com uma semana de antecedência, que iriam na loja fazer uma visita e que era para manter tudo já preparado. Para quando eles chegassem, não era para encontrar nada podre, nada estragado, nada com validade adulterada. mas depois que esse cidadão vinha realizar essa visita, o processo de podridão voltava a funcionar. E vocês acham que eu saí da empresa por conta de quê? Por conta de ver toda essa podridão que existe lá nas pessoas que estão acima de nós, que a gente acha, que a gente acredita que eles estão trabalhando corretamente. Mas não, eles trabalham com muita mentira, trabalham com muita podridão, só pensam em dinheiro, não pensam em saúde, que se dane a tua saúde. É isso que eles pensam de você, de nós, do povo. Saúde? Para quê? Não tem remédio? Vai tratar. É assim que eles pensam. Eu posso falar isso porque eu vivi isso, eu presenciei isso. Eu estou falando com base na minha experiência. E esses números aqui são totalmente evasivos. Não representa nada, nada, nada do que esse processo de investigação iniciado pela Polícia Federal representa. Isso é a pontinha, pontinha do iceberg. Agora, estão fazendo depois, depois dessa comemoração, dessa reunião que fizeram o restaurante. e o restaurante não tem nada a ver com isso. O pessoal que trabalha no restaurante não tem nada a ver com isso. É um restaurante bom, é um restaurante de nome, trabalha legal, trabalha honestamente, os funcionários que trabalham lá, trabalham honestamente. Tanto é que vocês vão ouvir os áudios aqui, eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram ouvir, se vocês não entenderem aqui, são áudios, são declarações das próprias pessoas que trabalham num restaurante. E depois desses fatos, o que está acontecendo? A mídia e o governo do Michel Temer, assim também como as empresas envolvidas nisso, estão fazendo pressão, estão fazendo pressão, para que as pessoas acreditem que o Michel Temer e todas as pessoas que estiveram com ele, comeram carne brasileira, sendo que os próprios funcionários relatam que não existe carne brasileira no restaurante. Ouçam aqui. As nossas carnes a gente não trabalha com carne brasileira. As nossas carnes a gente não trabalha com carne brasileira. A gente não trabalha com JPE, com Friboi, não trabalha com Friboi. Mesmo porque a qualidade caiu há 3 anos já, entendeu? 3 anos que a qualidade vinha caindo. Há 3 anos. Então a qualidade de carnes não é essas carnes, só marketing mesmo, entende? A senhora fique, porque a gente trabalha com transparência. Pode chegar para procurar o Rodrigo, eu mostro as carnes para a senhora, eu mostro as nossas carnes frias, eu mostro as nossas pessoas. Entenderam, pessoal? Então, todas as informações que vierem, que estão vindo após esse fato no restaurante, que o Michel Temer realizou com essa reunião para mostrar para o Brasil e para o mundo que eles estavam comendo carne de qualidade brasileira, é mentira. Então, tudo o que vocês vierem agora de declaração, inclusive, pode ser que aconteça que algum dos funcionários, pode ser que aconteça, suposto funcionário, e aí a gente deve duvidar dessa pessoa, porque se vier agora alguém no restaurante e falar que trabalha com carne nacional, eles vão entrar em contradição, porque funcionários já declararam antes e no dia da reunião, porque isso viria a estourar, como está estourando. A verdade vem à tona. Os caras, quem trabalha com transparência, meu amigo, não tem jeito, não se corrompe. E a excelente reportagem aqui do Estadão, que foi lá, gravou esses áudios com funcionários, garantem que eles não trabalham com carne nacional. É fato. Contra fatos, não existem argumentos. Então, algumas pessoas mandaram aqui o link de uma filiais da Rede Globo, que no caso aqui é pequenas empresas e grandes negócios, informando que o restaurante trabalha com carne nacional. E o que foi servido na mesa do dia dessa reunião, que foi mostrado para o mundo inteiro, eles comeram carne nacional. quer dizer, estão tentando confundir a população, estão tentando mentir para a população e camuflar um negócio muito sério que se trata de saúde pública e carnes, carne vermelha, carne branca, carne de frango. O negócio é sério, pessoal. Então, vamos ficar atentos às informações, vamos confrontar informações, principalmente a que vierem, a que estão vindo após esse domingo, do dia 19 do 3 de 2017. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem conferir o áudio, é só vocês irem direto no link que está na descrição aí embaixo do Mostrar Mais. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.